Série número 3 Na pista 5 do São João de Ver, Núria Silva Na pista 6 do Porto, Beatriz Ambros Na pista 7 do Crasto, Bruna Lourenço Na pista 8 do Náutico da Marinha Grande, Luana Craveiro E na pista 9 do Foca Quinta da Lixa, Teresa Rodrigues Passa na frente a Catarina Araújo Do Penafiel, a meio da prova Melhor tempo entre as duas séries já nadadas É da Rita Cruz, da Académica de Coimbra 2'38'94, ela que venceu a série anterior A pista 5 do Crasto, Bruna Lourenço As pistas centrais agora a tomarem conta desta série Maria Francisca Froese e Núria Silva ali A competirem pelo primeiro lugar e pela vitória Nesta série número 3 Com vantagem neste momento para a anadora de São João de Ver Da pista número 5 Núria Silva a vencer em 2'35'05 Melhor tempo das séries até o momento A competirem pelo primeiro lugar e pela vitória A competirem pelo primeiro lugar e pela vitória Loavimento da64'05'zinho A competirem pelo primeiro lugar e pela vitória A competirem pelo primeiro lugar e pela vitória É daoya na piña Temνηbrado da conta corromp Wisconsin A competirem pelo menos